Cê é doida? Antes de ver o vídeo, deixa o like aí que é muito importante, vai logo, deixa o like e compartilha para todos os seus amigos. E se não for inscrito, se inscreva aí, tá? Cê é doida? Ai, tchau, cheguei, tchau. Eu tô desde as 6 horas da manhã aqui, bicho, te esperando, agora que tu vem olhando o que é, ó, piora. Cara, vai esse xixi, tá? Vem cá, tu faz o vídeo da minha casa pra cá, eu vou te ensinar a andar de bicicleta, tá, tchau? Bora, como é que aprende? Eu vou aprender uma vez. Tu vai pegar aqui, aqui é o volante, aqui é o freio, aqui é a marcha, passa a marcha. Aqui é o pedal, o pedala, aí tu pega e faz assim, ó, ó, monta assim, ó, tu vai, marchão, tu quer aprender mesmo, tchau? Olha quem tá ali, o tchau, tá aprontando, eu vou já lá com ele. Deixa eu, agora é minha vez aí com vocês já, vai, vai. Já sei, porque eu aprendi no YouTube, tu acredita que eu tá? Foi, pra assistir no YouTube, eu aprendi direitinho como é que anda assim, vocês já, tá, vai cair, tchau. Você, o que tu tá fazendo aqui, vocês? Eu tô, eu tô aprendendo a bicicleta, rimena, tá me sentando, só que nem presa o carro dessa bicha. Eu não sei o que que tu tá fazendo aqui, que tu não tá lá na roça ajudando o pessoal lá. E tu por que não tá lá ajudando tua avó na roça? O que que tu tá fazendo aqui? Toda tinha esse negócio na cara aí, parece um reboco. Olha a cara dela aí, ó. Tá mó cara. Tchão, eu tô aqui porque eu tô trabalhando agora. Eu tô aqui na cidade. Tá doida. Tchão, arranja o emprego. Foi? Tá doida. O que tá fazendo o que é? Vendendo o que? Vendendo nada. Eu tô fazendo massagem. Olha, massagem. Eu tô com uma dor aqui na costa. Faz a massagem aí. Faz, faz. Não, tchão, não é esse tipo de massagem. É casa de massagem exótica. Exótica? Isso é só pra maiores de 18 anos. Deve ser uma casa lá de cupim, lá do mar. É, casa de cupim exótica. Tá bom, tchão. E se eu for fazer esse exótico lá, quanto é que eu pago lá? Ah, depois tu vai lá. É? Mas não tem dinheiro hoje. Se eu for lá, tu faz fiado pra mim. Eu faço. Depois eu te pago. Faz? Faço fiado sim. Mas pronto. Depois eu te vou lá. Agora tu vai gostar. Só pode ir de maior lá, gente. É, as mulheradas lá, casa de massagem, faz massagem exótica. É, massagem exótica. Deve ser bem alguma coisa que come, né, exótica? Senhor, deixa eu ver, tchão. Eu tô atrasado. Tenho que ir trabalhar. Tá, vai lá. Fica ali próximo da igreja, tá bom? É, lá perto da igreja, é? É, ali próximo. É, da igreja. Eu não sei, num dia é a igreja. Tá, tchão, que vai aprender? Eita, creio que esse negócio de exótica deve ser essas comidas de rico. Mas é boa. Faz a massagem, depois come uma comida de rico de exótica. É, deve ser bom, tchão. Mas, tá, tu vai aprender a andar de bicicleta, tchão? Eu vou andar e agora, que eu já sei. Faz tem, faz tem, faz tem. Vai, vai, vai. Entra aí. Vai, que não vai cair. A bicicleta tá mais alta do que eu. Tem que andar agora, aprendi. Tu sabe andar, tu vai cair, seu peito. Que cair, tu fica decorando, é isso? Ai, que bom. Ai, meu Deus. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, eu te abisei, tu sabe o que é a bicicleta. Ai, tchão, eu te abisei que tem a cair, tchão. Foi tu que me empurrou, sua bicha. Ai, tu que me empurrou, sua bicha. O que foi, tchão? Pensando com a costela. Eu acho que eu quebrei a coluna. Que bom, foi nada. Quebrei sim, leva essa bicicleta daí. Ai, tá, peraí, vou levantar. Tira essa bicicleta daí. Bora, irmão. Me ajuda. Ai, Jimena. Eu quebrei mesmo a coluna, Jimena. Quebrei. Ai, meu Deus. Ai, tchão. Jimena, onde foi que a Santinha falou que era aquela casa de massagem? Perto da igreja, tchão. Pois, bora lá, que eu tô precisando agora de uma massagem. Bora, tchão, bora. Ela falou que faz fiado pra mim. Bora lá, bora. Bora, bora. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ei, Jimena. Por acaso, tu sabe mesmo onde é essa casa de massagem? Pai, tchão, eu não sei nada, tchão. Ela falou que ficava perto da igreja. E tu sabe onde é a igreja? Eu não. É doido, não sabe onde é nada. Olha, tem um menino ali, eu vou perguntar pra ele lá. Não, tchão, não pode perguntar pro menino, tchão, não pode não, tchão. Por quê? Não, ele é de menor. É, mas deixa comigo que eu sei o que eu vou perguntar. Pé, besta, é? Deixa comigo, bora lá. Vai, vai. Ei, menino. Oi. Onde é que fica a igreja daqui do bairro? A igreja? Ah, só entra nessa roda aqui, ó. Aí naquela rotatória, só roda, só roda, só roda. Roda, 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 roda. Não, aí só entra pra cá, aí na terceira, conta três ruas. Primeira, segunda, terceira, entra pra cá. Aí só vai direto, aí na segunda rua, aí só entra. Aí é lá. É lá o quê? Aí tem uma casa de massagem aqui. Aí na frente, não é lá. Não é lá na casa de massagem? Não. Eu nem quero ir na casa de massagem, né? Onde é a igreja? É na frente da casa de massagem. É na frente da casa de massagem, tá? Ei, ei. Mas não encosta na casa de massagem, não, só tem besteira lá. Deixa com nós, que a gente não quer ir na casa de massagem. A gente quer ir da igreja, né? É, eu quero ir. Tá bom, pra cá, pra lá. Roda, roda, roda. Pra lá, pra cá, pra lá. Na frente da casa de massagem. Qual o número lá? É 609. 609. Pode deixar comigo. Bora, bora, Ribeira. Bora, desgraça. Ai, piramar. Doido eu, hein? Doido, é? Onde é? Ganhei nada não, queria só saber onde era o endereço lá da casa de massagem exótico. Ai, eu vou comer o exótico, depois eu faço massagem. O que era primeiro é comer. Bora, bora, bora. Boa, menina, boa, menina. Tem que ir te esperando aí, vambora. Não, deixa eu estender minhas calcinhas que eu acabei de lavar. Ai, 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 ai. Que sol, que vida, ai. Ixi, essas peluncas aqui, que é a casa de massagem exótica que eu vou trabalhar. Sim, mano, é o que tem, né? Tu não quer ganhar o teu? Ai, tá, eu vou ganhar o meu, mas peraí, tá tocando meu celular e eu tenho os clientinhos aqui pra fora. Oi. Ah, bebê, tá aí na frente? Tá bom, já tô indo. Tchau. Deixa eu ir com meus clientes aqui de fora e eu vou ganhar se trocar. Depois eu venho aqui trabalhar nessa espelunca, tá bom? Ixi, essa daí tá se achando a tal, ó. Chegou ontem, eu que tô aqui um tempão, ela se acha melhor do que eu, a tá. Até parece. Bora, bora, entra. Espera, espera, que pena. Tchau, tchau. Eu vou dar aqui no baralho buraco, é aqui a casa de massagem. É aqui, tchau, a casa de massagem? É, aqui, é. É doido, eu tô precisando só da casa de massagem, é só falar com a Santinha, que ela falou que ela deu daquele jeito pra mim. Olha ela aqui. E aí, Santinha? E aí, tchau? Rapaz, Santinha, eu tô precisando demais daquela massagem com os ótimos. Os ótimos eu quero comer agora a massagem. Pode fazer aqui na minha casa, faz, faz, faz. Não, tchau, agora não dá pra mim, tchau. Por quê? Tô com um cliente aqui, acabou de ligar, tô com um cliente me esperando aqui na frente. Uau. Eu vou perder esse dinheiro, né, tchau? É doido, é? Não dá. E agora, Rimena? Olha, tchau, faz o seguinte, tchau, as meninas tão aí dentro. Não, não quero menina, não. Só tu mesmo, amanhã a gente vem. Tchau, não dá pra mim. Ah, vai, bora. Vai, vai. Bora, amanhã a gente volta. Oi, meninos. Oi. E aí, o que vocês querem? Não, a gente queria uma massagem exótica, mas a gente vai esperar amanhã, porque amanhã... Não. Eu faço a mesma coisa que a Santinha faz. Não, eu só quero, só se for com a Santinha. Olha aí. Não, eu faço a mesma coisa que essa. Nossa, amor, creme, já falou que a gente quer, só quer a Santinha. Só a Santinha. Amanhã a gente vem. Bora, bora. Bora, bora. Queria saber o que essa mocréia faz que eu não faço, que ela chegou ontem aqui. Eu tenho até mais experiência do que ela. Hum, hum. Oi. Ah, já tá aí? Tá bom. Já tô chegando aí na frente, tá? Me espera. Tá, tchau. Sim, mana, pra onde é que tu vai, já? Ai, meu Deus do céu. Meus clientes. Meus clientes. Olha, tu tá fazendo muita pouca hora aqui na casa, viu? Tu tem que fazer hora aqui na casa. Sim, minha filha. Perder dinheiro que eu não vou. Mas tu tem que fazer essas horas aqui na casa, minha filha. Meus clientão. Tu tá trabalhando tão pouco. Só de dinheiro eu vou perder aqui nessa fuleca aqui dessa casa que eu ganho tão pouquinho e eu prefiro ganhar na rua. Tchau, meu amor. Tchau. Vai, vai, vai. Eu se acha muito essa daí. Só que é ser. Tá pensando que vai ficar aqui desse jeito na casa aqui. Vai ficar criado de equipe. Ai, você é doido. Que dia, você é isso, homem? Eu vim fazer a massagem. Ó, a gente, né? Cadê a Santinha? A Santinha não tá, não. Mas eu tô aqui, se vocês quiserem. É, eu tô de novo. Tchau, eu só quero falar, Santinha. Eu faço a mesma coisa que eu. Não faz, não. Não faz, não faz. Não faz, não é que não faz. Não, não faz. Não faz, tchau. A gente faz. Amanhã eu venho de novo. Ah, Santinha. Só vai. Vocês não querem mesmo que eu faça a mesma coisa. Não, quero, Dona. Eu faço a mesma coisa, amigo. Doida? Fala sério. Essa daí chegou ontem. Já tá roubando tudo que a cliente assina. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ei, Lona. Chegou, Santinha? É. Não, Santinha não tá aqui, não. Tá, doida. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, Santinha. Santinha. Ai, deixa eu lavar essa roupa aqui que o movimento tá tão fraco. Tem uns três dias que não aparece um cliente. Ela não tô mais aguentando. Cadê a Santinha? Chegou aí? A Santinha nem apareceu aqui hoje, não. É doido. O que acha essa mulher? Bora, bora, bora. Nem apareceu aqui. Bora. É igual a Rimena. Não tô mais aguentando, Rimena. Eu acho que eu vou fazer igual o Santinha falou. Eu vou lá com aquela mina ver se ela faz igual o Santinha faz. Ai, tu morra. É porque eu tô mais aguentando. Tá doendo demais a minha coluna. Você é doida? Eu não vou conseguir chegar na roça. Bora logo lá. É, não tem jeito não. Se ela fizer igualzinho o Santinha faz, eu vou com ela fazer massagem. Ó, agora. Ei, menina. Oi. É doida. A gente resolveu aqui, né? Tava reunião ali, a gente resolveu que a gente vai fazer a massagem contigo. Ah, é? Tu vai fazer? Ó, só porque Santinha não tá aqui. Mas eu só vou fazer contigo se tu fizer igual o Santinha faz, né? Eu vou fazer agora melhor do que ela. Bora, bora, bora. Eu vou fazer melhor do que ela. Espera aqui que a abuela vai fazer igual o Santinha faz, até melhor. Até melhor. Espera aí. Bora, bora. Tá bom, Tchau. Cuidado, Tchau. Você é doida, Rimena? Peça de uma massagem top, ó, como é que eu tô? Inteirão, Rimena. É doida. Ai, Caipira, que gostou. Adorei. Foi top demais, ó, como é que eu tô? Bem inteirão, né, velho? Você é doida? Sim, mas eu quero saber, Caipira. E aí, o que que a Santinha faz que eu não faço? Olha aí, olha aí, olha aí. Eu também quero saber o que que ela faz. Bora, Caipira. Fala pra gente o que que a Santinha faz que eu não faço, a gente não faz. Ela faz fiado pra mim, né? Vai trabalhar em dobro, te vira, pra pagar esse fiado. Te vira. E agora eu vou ter que trabalhar em dobro pra pagar esse fiado. Me lasquei, eu tô lascada, agora eu não sei nem o que fazer. Ah, mentira. É doida, é...